A economia está dentro de uma grande área, que é a área de ciências sociais, e para o economista ter uma capacidade de compreensão, de reflexão, de análise, de entendimento sobre o nosso país e sobre o mundo, ele tem que ter uma formação muito ampla. Então ele tem um conjunto de disciplinas teóricas, que são tradicionais dentro do curso de economia, então a microeconomia, a macroeconomia, a economia internacional, a economia monetária, mas ele tem uma sólida formação também no campo da história, porque para a compreensão do que é os processos de transformação do capitalismo em nível mais geral, e um peculiar processo de formação econômica do Brasil, ele tem que ter um conhecimento histórico bastante importante. Além disso, ele vai se apropriar também de um conjunto de conhecimentos de outros campos do conhecimento. Então, particularmente, por exemplo, no caso de humanidades, a gente tem um conjunto de conhecimentos da ciência política, da sociologia, da antropologia, da filosofia, há interfaces do campo da economia com o campo da psicanálise, há um conjunto de conhecimentos que vem da matemática, da estatística, e também da contabilidade, da administração, ou seja, um conjunto muito amplo de conhecimentos compõem a bagagem instrumental do economista. Nos momentos em que não há crise, naturalmente, há um conjunto de possibilidades, mas nos momentos em que há crise, o profissional, o economista, é muito demandado. E o campo de trabalho é muito vasto. Vamos começar pelo setor privado. Ele pode ir, por exemplo, para o mercado financeiro, atuar numa corretora, atuar na Bolsa de Valores, atuar numa instituição financeira. Ele pode ir para o setor industrial, atuando em campos muito semelhantes àqueles do administrador de empresas. Ele pode ir para o setor público, e daí tem nos vários entes, municípios, estados e na federação, ele pode encontrar posições. Ele pode atuar como pesquisador em institutos de pesquisa, ele pode atuar como profissional liberal, atuando, por exemplo, em perícia, ou em assessoria, ou consultorias. Ou seja, é um campo muito vasto. E ainda há economistas que vão para a área internacional. Alguns vão depois prestar um concurso no Itamaraty, alguns vão para o Banco Mundial, vão para a FAO, vão para a Unesco e assim por diante. A gente tem uma dedicação especial, um interesse especial dos economistas, por exemplo, com a questão dos limites biogeofísicos do planeta. O planeta está realmente, a nossa ação antrópica está condenando o planeta a ultrapassar velozmente o que a gente chama das fronteiras planetárias. E a economia é um campo especial de reflexão para tentar imaginar quais são os futuros possíveis, alternativas possíveis, desenhos de políticas públicas que possam produzir um desenvolvimento mais harmônico, mais justo e mais sustentável. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho